10, 9, 5 Eu vou morrendo Em letra agonia Vem devagar Saio da casa Ligo o motor É mais um dia Mais um motor Quero fugir Quero mudar A tira de esta vida A tira de esta loucura Mesmo sentimentos Mesmo movimentos Vida sem sentido Que ter este destino É mais do mesmo As caras atitudes Infoquesia É o meu dia Quero fugir Quero mudar Antinatura esta vida Antivida esta loucura Quero fugir Quero mudar Antinatura esta vida Antivida esta loucura Saio da prisão Ligo o motor Foi mais um dia Foi mais um dia Menos uma dor Tira-se 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 Tira-se